Estou aqui no melhor império do cupim. Se você quer fazer seu churrasco, aqui é o melhor lugar pra comprar carne. A carne já vem daquele jeito, toda lá no grau, só pra você botar pra uma churrasqueira. Eita, cupim aqui? É, meu filho. Coisa boa. É pra cair, o demole? É o verdadeiro cupim pra banguela, não tem igual. Pra banguela? Esse é pra banguela, suculenta. Posso dar uma apertadinha aqui? Meu dedo tá limpo. Pode pra cá, pai. Que isso? O dedo até afunda aí, tipo. É o melhor, gente. Vou botar o Instagram aqui. A medida do chamado número 33. Faz medida delivery? Pode fazer delivery? Delivery sem fronteira. Pronto. Fechou lá, gente. Vou marcar aqui embaixo. Se você quiser fazer seu orçamento ou fazer seu pedido, já pode clicar aí no Instagram e fazer seu pedido, viu? Coisa boa, coisa de qualidade. Pra você botar seu carvão, jogar a carne em cima, já foi. Porque já vem temperada, já vem toda daquele jeito, toda cortadinha. Tá vendo, gente? Qualidade, coisa boa. E o pão de alho? Já tô com a boca aqui cheia de água, só de olhar. Molho? Molho não falta, pai. É pra aqui. Fico impressionado, viu, gente? Como que uma perna tão fina... Ele tem de uma perna só. Aguenta o corpo todo, velho. Olha se ele cai aí, meu Deus. Hum, cupim, hein? Ai, a gente deu só uma façadinha aqui rápido, né? Cadê os outros, viu? É bom ter amigo rico, né? Hum, é bom ter amigo rico, né? Hum, é bom ter amigo rico, né? Hum, é bom ter amigo rico, né? É bom ter amigo rico, né? Gente, não achei fadinho, não dá. Não, não, não. Valido é importante. Olha aqui piscina, velho. Aqui incomoda a gente jogar na piscina. Não, pode desligar. Devagar com ele, viu? Caio, que cabelo é esse? Ô, filhinho, eu tô na porta, fiz um piteado aqui. Tá lindo esse piteado, viu? A raiz dura, que hospitaliza. E tá pra isso aqui que você me deu hidratação, né? Eu ia te dei, mas não adiantou não, muito, viu? Não adiantou muito a hidratação que eu te dei, não. Eu acho que não foi, com o meu piteado. Tá, primo. Tá lindo. Uma nova moda, a raiz, inchada com as pontas finas. Vira aí, Thaís. Vira aí, mulher. Fica de coxa aí. Ah, tá lindo. Tchau.